Seguinte, eu vou contar uma história que aconteceu hoje, eu e o Ranieri, né? E o nosso amigo. Sorry, say again your name. Ui Sani. Ui Sani. A gente chamou, I'm going to, I'm going to share our history. Yeah, we are going to talk about your history, what's happening today, ok? A lucky history. O que aconteceu hoje foi muito legal, porque eu chamei o Bolt, né? Que é como se fosse um Uber, pra fazer uma viagem comigo e com o Ranieri, de coisa de... Dava 50 minutos de viagem. Então ele ia deixar a gente em um parque, um berço da humanidade, depois ele ia voltar. E aí a gente conversando, ele falou, você já visitou lá? Ele falou, se ele encarque. Não, né, Ranieri? Aí ele falou, nunca, nunca fui lá, mas já falaram que é bom. Tal, que ia conhecer. Será que a gente chegando lá, eu falei assim, ah, você tá muito ocupado hoje? Obviamente que ele tava trabalhando. Aí ele falou, ah, tô trabalhando. Eu falei, ah, mas você quer entrar? Quer conhecer com a gente? Ele, ah, não, vai demorar muito, né? Eu falei, ó, eu só vou lá visitar e já vou sair. Eu não vou ficar demorando muito, não. Se você quiser ir com a gente, pode vir. Vem, você é meu convidado. Aí ele, posso? Eu falei, pode. Então se você for, depois você vai embora, eu te levo embora e a gente fica junto. Foi, dito e feito. Ele amava. Cada, tipo, cada lugarzinho que ele entrava, tipo, ele pegava o celular e ficava dizendo, tchau, 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 tchau. Feliz. E aí ele falou assim, ah, eu amei ficar aqui, agora eu vou vir com a minha família, vou trazer eles, porque é muito bonito, é um lugar muito interativo pra se visitar. Eu falei, é, vem com a sua família, faz um piquenique. E aí ele ficou muito feliz de ter vindo e a gente ficou muito feliz ainda de poder proporcionar esse passeio pra ele, né, tipo, de dar um dia diferente, uma manhã diferente. E aí ele sempre foi um fofo, assim. Um passageiro diferente. Um passageiro diferente. A gente curtiu. Foi uma viagem muito legal. Então é isso. Acho que a viagem, ela também proporciona isso, né. A gente, às vezes, ah, eu não quero gastar dinheiro, eu não quero gastar dinheiro. Eu também, ninguém quer, obviamente, mas eu acho que esse é um investimento que é legal, porque além da gente se divertir, a gente conseguiu ajudá-lo e o Ranieri tinha uma preocupação quando a gente vinha pra cá, porque a gente tá com as mochilas e com as malas e o Ranieri falava assim, ai, Rebeck, a gente vai descer uma caverna de mala? Eu falei, relaxa, a gente vai achar algum lugar pra deixar as malas, a gente vai achar algum jeito de deixar tudo intacto. E aí o Ranieri falava, é, calma, tipo, ele não me acreditava. E aí na hora eu falei, viu, as nossas coisas vão ficar dentro do carro, a gente tá seguro e a gente vai poder fazer tudo com a mala. Isso é o de menos. O importante é só a gente chegar nos lugares e a gente conseguiu chegar, certo? Rani, então diga pra gente também agora como que foi esse passeio. Peraí, vamos pra outro vídeo, né. Mas é isso, quanto que a gente pode oferecer coisas boas para o nosso próximo, para o outro, não foi? Foi muito legal.